Então vamos lá, novo trailer do Elden Ring, mais um jogo de rolamento da FromSoftware, vamos lá. Pessoal, a GVGmon é uma loja parceira do canal, onde você pode encontrar sempre as melhores promoções de Windows 10, Windows 11 e também do pacote Microsoft Office. A galera do canal ainda tem um super desconto de 20% utilizando o nosso código RB20. Para comprar, basta entrar pelos links na descrição, escolher o seu produto, ir em Buy Now, inserir o código RB20 e clicar em Submit Order. O site aceita praticamente todos os tipos de pagamento. Após receber sua chave, basta você ativar o seu sistema com o comando SLU2 ou ir diretamente nas configurações do Windows. Fuja da craqueagem com a GVGmon. E aí, vamos lá. Elden Ring é um RPG action set em um mundo de fantasia. Caraca, o foda do Elden Ring, que você sabe já que essa árvore aí não vai ter explicação. Você vai ter que ir lá no Aids, Gameplay, Zeminist, Lux Salamandra, para você tentar achar a explicação dessa porra, cara. E aí, caralho, é mulher de quatro braços. O jogo tem um visual meio cartoon do cenário, né? Umas partes... Um grupo de heróis que se tornou a terra entre eles. Quando o Elden Ring foi desfazido, a verdadeira base da bendição da árvore da árvore foi desfazida. E, eventualmente, os desfazidos que se tornaram a ser levados uma vez mais por uma longa graça perdida. Eu te ofereço um acorde. Faiê. 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 Caraca, esses gestos são chatíssimos, né, cara? O boneco tá lá parado no multiplayer e de repente... Porra, muito escroto esse, cara. Caralho, maneiro. Olha lá, andando no bug, ó. Isso é uma tradição já, ó. Olha lá, a tradição do Dark Souls. O maluco de full plate andando pelo... Pelo telhado. As terras são grandes e oferecem um nível alto de liberdade para exploradores. Use a mapa para ajudar na navegação. Coloque beacons e marcadores. Para lugares que se encontram o seu olho. Ou para viajar rapidamente para descobrir checkpoints. Para viajar rapidamente... Caraca, até o boneco levantando igual, ó. Dark Souls puro, ó. Morreu, voltou no Dark Souls, ó. Olha lá, olha lá. Caraca. 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 Você poderia tentar mostrar um pouco de tudo. Seria legal, né? Pra eu fazer o meu Elden Ring RP. Caralho, é um ursão aí do Olavo. Um adventurer forte pode encontrar um item de crafting útil. Usando materiais pegados em seguida. Muitos diferentes itens podem ser craftados no voo. De arroz e fogos, a carne e outros. Deixa eu ver se tá bem feito o cara jogando a parada. Esse boneco liso sem textura do Dark Souls é uma foda, né? Olha essa merda, cara. Olha esse boneco. Tem que enfiar o máximo de armadura possível. Pra não ficar um pedacinho de pele pra fora do boneco. De tão feio que ele é. A gente acabou de ver a Rost aqui e ver uma porra de um boneco desse de Play 2 é foda. Para uma quantidade de benefícios. Mãozinha. Pô, a mão tem seis dedos, cara. Espíritos variam em tipo e comportamento. Então, summonar-os de acordo com a situação é o clube. Em particularmente perigosas, você pode escolher não engajar o inimigo. Deve ser maneiro tu fazer a missão assim com as pessoas, cara. Eu tô no aguardo pra poder jogar isso aí com a Fae e com o Luan Gameplay. Nosso roleplay. Deve ser maneiro assim, você fazer uma estratégia pra matar os bichinhos. Né? Tipo um... Ghost Recon. Só que de RPG. Porra, aí o cara fica brilhando. É uma foda, né cara? É uma foda. Você vai se juntar aos players de outro mundo e o cara fica brilhando. E o cara fica brilhando assim mesmo ou não? Não é possível isso. Tem vontade de chegar e falar assim, caralho. Onde é que vocês estão com a cabeça, cara? Não dá pra tirar esta porra deste brilho do boneco. Olha lá. Por que que os cara nunca tiraram essa porra? Porque os fãs do Dark Souls, eles tem medo de falar que é escroto. Ele fala assim, não, se eu falar que é escroto, o outro fã do Dark Souls vai falar que... Vai reclamar de mim porque eu tô reclamando do game, entendeu? Aí os cara não falam. Aí, como ninguém fala e foi todo mundo com medo de falar, a porra do japonês não faz. Deixa a porra do boneco piscando igual uma árvore de natal. O Max já matou a maioria desses inimigos. Cara, cara, vamos lá, Elden Ring. Pra mim era dia 28, né cara? Dia 25. Eu vou receber antecipado. Não vou fazer vídeo antecipado. Espero que seja maneiro. Tô preocupado com o desempenho no PS5, porque a demo tava uma merda o desempenho. O gráfico tava estranho e o desempenho tava ruim. Eu ia pedir a chave de PC, porque no PC eu sei que não ia ter problema. Só que eu quero jogar com o Luan e com a Faer. Então eu pedi a chave do PS5. Vamos ver, né? É um Dark Souls mais ambicioso, né cara? Tudo que a galera pedisse aí é um Dark Souls maior, né? Porque os jogos eram pequenos, né? Os Dark Souls. Vamos ver. Oni de. Oni de. Obrigado.